Ei meu amor, ei meu amor, conversa com a mamãe, conversa. Ei meu amor, conversa com a mamãe, conversa, conversa com a mamãe. É dele, é dele, cadê neném marido do mundo, cadê? Cadê neném, tu parou de gritar foi? É? Tu parou de gritar agora para a mamãe, tu estava gritando. Ei neném, cadê o neném que dá a mamãe? Essa mania está do mundo da mamãe. É dele, meu amor, é dele.